E essa é minha pra focar em todo o Brasil Puxa M10, isso é Diego Souza Eu sei que você tá com dor de cabeça Já tomou dó, flecha, quebra e enxaqueca No mês passado eu tive esses sintomas Isso acontece quando se apaixona Não vai passar ou vai por mim De um a dez, quanto dói aí? Vou receitar, já sei o que é Cê levou o garra da sua mulher Tá com dor de cabeça, é melhor tomar tudo Vai, seu trouxa, vai, seu trouxa Vou te dar um conselho que é pra melhorar Cachaça, cura, gaia, toma que vai passar Tá com dor de cabeça, é melhor tomar tudo Vai, seu trouxa, vai, seu trouxa Vou te dar um conselho que é pra melhorar Cachaça, cura, gaia, toma que vai passar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu sei que você tá com dor de cabeça Já tomou teu fleca pra enxaqueca No mês passado tive esses sintomas Isso acontece quando a paixão não vai passar Ou vai por mim, de um a dez Quanto dói aí, vou aceitar, já sei o que é Você levou folgaia da sua mulher Tá com dor de cabeça, é melhor tomar todas Vai, seu trouxa, vai, seu trouxa Vou te dar um conselho que é pra melhorar Cachaça, cura, gás, toma que vai passar Tá com dor de cabeça, é melhor tomar todas Vai, seu trouxa, vai, seu trouxa Eu vou te dar um conselho que é pra melhorar Cachaça, cura, gás, toma que vai passar Obrigada Diogo Souza, sucesso Tamo junto Liane Show, eu falei SRT